E a gente vai falar rapidinho aqui do César e Franca Basquetebol e conseguiu arrecadar esses mantimentos aí pra ajudar as vítimas do litoral paulista os temporais que assolaram aí e foram aí muitos quilos de alimentos arrecadados nos últimos jogos do César e Franca Basquetebol que serão enviados pra lá aliás, já foram enviados o César e Franca compartilhou hoje nas redes sociais essas imagens aí da equipe fazendo a separação e o envio e a gente acompanha parte dessa matéria aqui no JR23 A gente mostra mais uma vez o quanto a torcida de Franca faz fundamental nos jogos quando a gente precisa dela, não importa o momento ela sempre tá ajudando, é um momento muito difícil o esporte vai além de muitas coisas que a gente está reconstruindo então eu queria agradecer a torcida No último jogo nós conseguimos arrecadar muitos alimentos pras vítimas das enchentes no litoral norte fruto dessa energia boa que todos nós temos o basquete no nosso caso ele vai muito além do esporte a gente vê que causas nobres elas trazem esse engajamento da nossa torcida o que é muito importante e nos orgulha como Francanos esse engajamento todo por parte de todos É isso aí, parabéns à diretoria, à equipe, comissão técnica e à nossa torcida, ao público Francano que realmente faz a diferença, né Samuel? Exatamente, é mais uma demonstração clara da ferramenta do esporte na mudança da sociedade incentivo a ações solidárias além de trazer toda a diversão que qualquer modalidade proporciona